Se tem alguém que impediu a ascensão dos mais pobres no nosso país, foi a gestão desastrosa do PT da Educação. Que o Kim tinha até um projeto, se eu não me engano, de cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Então, assim, olha que absurdo que é, Kim. Este projeto não resolve o ponto de partida da desigualdade social e educacional. A Federação Pessoal Rede orienta o voto não ao projeto. O Congresso Nacional retirou 100% das emendas da Comissão de Educação. E eu não vi um deputado que discursou aqui hoje pra manifestar o voto contrário. Meu debate, meu enfrentamento com as concepções meritocráticas na educação, ele reconhece que essa é uma crença que os liberais têm feito ao longo do tempo. Longe disso, significar um estímulo pra aqueles que não conseguem significará um desestímulo, já que eles nunca têm o seu, de fato, reconhecimento admitido. A Federação Pessoal Rede orienta o voto não ao projeto. Este projeto não resolve o ponto de partida, aprofunda e reproduz o ponto de partida da desigualdade social e educacional. Ampliar o processo de concorrência e competição entre desiguais é reproduzir também a desigualdade educacional. Estou comprometido até a raiz com a discussão da greve dos profissionais de educação. E os profissionais de educação e os tais estão corretíssimos de fazerem a sua greve. O presidente Lula, ele é fruto de uma greve. Então, queria fazer primeiro esse registro aqui, dizer que a gente está comprometido até a raiz com esse tema da greve. O artigo 5º do projeto do deputado Kim Kataguiri fala dos critérios para a seleção dos estudantes a serem contemplados. O primeiro critério é desempenho escolar na aprendizagem. A gente tem que pensar que, além de ter múltiplas competências, nós temos também múltiplas deficiências. Tem um contexto onde as escolas estão inseridas. E nós não podemos perder isso de vista. Os deputados e as deputadas precisam pisar o chão da escola para entender o que é que acontece no chão da escola. E essa história, só para fazer um trocadilho, deputada Adriana, 85% ou 95%, se a gente for aplicar aqui na Câmara dos Deputados, sabe, deputado presidente, muito deputado não poderia ser premiado porque a gente cobra a assiduidade lá e tem muito deputado que nem aparece aqui na Câmara dos Deputados. Então, muito obrigado, seu presidente. Deputado Atila, em dúvida porque eu me escrevi contra, justamente contra. Primeiro, uma visão de educação que é do desmonte da educação pública para o conjunto. E valorizar como se fosse uma questão de mérito individual ter as melhores condições ou as melhores notas ou mesmo a melhor frequência, como foi trazido aqui. Porque eu não sei se os deputados sabem, os que sempre votam a favor dos banqueiros e contra os interesses da classe trabalhadora, que tem estudantes que não conseguem ir para a escola porque não tem dinheiro para o transporte escolar. São os mesmos que tiram a isenção do transporte escolar, os que votam para retirar o meio passe, como aconteceu na minha capital, Porto Alegre, obviamente com o voto dos neoliberais, tiraram o meio passe para um monte de estudantes da escola pública não poder chegar na escola. Infelizmente, nós temos casos de evasão também por conta de intolerância, preconceito, sobretudo contra a comunidade LGBTQIA+. Porque o engraçado é ver aqueles que são os maiores neoliberais, querem privatizar tudo, querem voucher para a educação, querem educação privada para tudo, mas eles vão para as melhores universidades públicas, inclusive, quando têm oportunidade, e ao mesmo tempo desmontam a escola pública para que os filhos dos trabalhadores não consigam chegar na universidade pública. Botem a mão na cabeça. Olha que absurdo que é, Kim. Mas não se escondam, vocês defendem esse modelo de educação. E depois dizem que a solução é a meritocracia, com cláusulas que vão dificultar ainda mais que os estudantes possam aceder esses benefícios previstos, 85%. Esse debate é um debate falso, porque desmonta o conjunto da educação pública e não permite que o Brasil chegue, na prática, às metas do plano nacional que a gente tanto tem lutado. Por isso o debate sobre esta concepção. Por isso eu fiz a crítica ao relatório, justamente daqueles, tanto como autor, como relatora, que sistematicamente votam contra a educação pública brasileira. Concluo dizendo que o Kim tinha até um projeto, se eu não me engano, de cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Então, assim, vamos discutir qual é a concepção de educação e, certamente, a nossa concepção de educação ainda. Precisa de muitos recursos e investimentos e, assim, fazer uma revolução na educação brasileira. Em relação à falácia muito rasa e superficial de que todo mundo de direita não se preocupa com a educação e não quer que o pobre atinja o ensino superior, ou não conhece escola pública, ou nunca pisou em escola pública, eu estudei em escola pública. Inclusive, boa parte das minhas emendas parlamentares são justamente para estruturar o ensino básico, que é absolutamente negligenciado no nosso país. Apresentei, sim, projeto para cobrança de mensalidade dos alunos mais ricos da universidade pública, porque eu acho absolutamente injusto o trabalhador mais pobre, que é quem mais paga imposto no nosso país, pagar pelos estudos de alguém que poderia pagar pelos próprios custos. E, para se ter uma noção, presidente, a probabilidade de alguém que tem uma renda familiar per capita de 40 mil reais ao mês ingressar numa universidade pública é de 40%. Renda familiar per capita de 40 mil reais ao mês. Nós estamos falando dessas pessoas quando eu falo de cobrança de mensalidade de universidade, inclusive para melhorar a condição dos alunos mais pobres. Na presidência desta comissão, eu aprovei o reajuste, que não era feito há mais de 10 anos, da merenda escolar. A gente pagava o que não era nem o suficiente para comprar um chiclete, literalmente, menos de 50 centavos por aluno. A gente pagava de merenda escolar como repasse da União para os municípios e para os estados. E nós se ajustamos na minha gestão dessa comissão. Também reajustamos a bolsa permanência para os alunos mais pobres, que inclusive eu disputei bolsa permanência quando estava em colégio público no estado de São Paulo, que também não era revista praticamente uma década e era de 400 reais e se permanecia por mais de 10 anos 400 reais, que é absolutamente insuficiente para um aluno mais pobre se manter na faculdade ou se manter num colégio público técnico. Mais do que isso, eu vi muitos parlamentares aqui que disseram que a direita não se preocupa com a educação e que negligencia a educação. Na semana passada, o Congresso Nacional retirou 100% das emendas da Comissão de Educação e eu não vi um, um deputado que discursou aqui hoje presente no plenário para manifestar o voto contrário. Não vi um. 100% dos recursos da Comissão de Educação foram retirados pela primeira vez na história desde a redemocratização e nem um dos parlamentares que aqui discursaram supostamente em favor da educação sequer se preocuparam em estar presentes na votação. Daí dizer que não tem preocupação com a educação? Daí dizer que a direita não quer o pobre ascendendo? Pelo amor de Deus. Estudo da própria Fundação Perseu Abramo do PT mostrou que a maior parte dos pobres paulistanos da periferia são de direita. Eles não querem a própria ascensão? Então assim, é um discurso raso, superficial. Se tem alguém que impediu a ascensão dos mais pobres no nosso país, foi a gestão desastrosa do PT da Educação, que entregou o nosso país nos piores rankings do PISA. É a gestão que agora entrega o nosso país com 56% de analfabetismo infantil. Essa é uma tragédia humanitária. Tudo isso vai se transformar em evasão. Essas crianças nunca vão terminar o ensino médio, muito menos a faculdade. E aí o problema é premiar aluno que melhora as próprias notas e melhora a própria frequência escolar? Esse é o problema da educação do país. Desculpe, os países que possuem os melhores índices de educação no mundo, principalmente países asiáticos, promovem esse tipo de premiação e de reconhecimento e de estímulo para os alunos e são os alunos com os melhores desempenhos do mundo. Inclusive, ano passado eu tive na Universidade de Administração de Singapura que é a primeira da Ásia e ingressar nas cinco melhores do mundo e que possui, só para terminar, presidente, e que possui esse tipo de incentivo. Então, o modelo defendido pelos parlamentares aqui que discursaram supostamente em favor da educação, fracassou. Entregaram um país com os piores resultados em leitura, em matemática e em ciências do mundo, estando nas piores colocações do mundo. Esse modelo fracassou. E o que nós estamos fazendo aqui não é reinventar a roda, não é tirar uma proposta da minha cabeça, é copiar o que funcionou no mundo. Obrigado, presidente. Muito bem, Kini. Está aprovada a matéria, nada mais a tratar e declaro encerrada essa reunião. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.